Nós estamos aqui na programação do TV Suprem, apresentando uma palestra teosófica, mas que queremos, almejamos que ela seja do interesse de todos. E o nome da palestra é A Egrégora da Loja Teosófica. É um tema que aparentemente diria respeito ou traria interesse somente a membros da sociedade teosófica, mas ele pode também ser adaptado para as várias situações da vida. A questão da egrégora, como nós vamos ver, ela pode ser até planejada, digamos assim, ela pode ser trabalhada e talvez nós estejamos fazendo isso praticamente o tempo todo sem sabermos disso. Então, nesse caso, é melhor saber para poder fazer direitinho, porque senão podemos também, sem querer, construir egrégoras não desejáveis, digamos assim. Eu falei, eu citei antes, no começo da reunião aqui, eu fiz uma leitura de um mantra dessa loja teosófica, que nós estamos aqui em uma reunião dela fazendo essa apresentação, um mantra de abertura e também temos um mantra de fechamento. Acho que quem vai assistir a palestra na televisão provavelmente não vai ouvir o mantra, mas eu estou citando porque essa loja foi fundada em 1984 oficialmente. Esse mantra deve ter sido criado em 1983, 1984 mesmo, não sei bem a época, e desde então ele é repetido, assim como um outro mantra, os mantras são fórmulas, fórmulas como se fosse uma oração, como se fosse uma palavra, que teria ou tem efeitos nos mundos sutis, nos planos sutis da existência, entre outras coisas. Então, eu estou citando, falando do mantra, porque essa é uma forma, é um dos artifícios, digamos assim, talvez não seja a melhor palavra, é que podem ser usados na construção de uma egrégora. O fato de uma repetição, e eu estou adiantando um pouquinho do conteúdo, só para vocês poderem fazer uma ligação mais tarde, a medida que nós continuarmos aqui, a repetição, ela vai criando condições, ela vai criando formas que são aspectos nos mundos sutis, essas formas, essas condições no mundo sutil, que são parte da egrégora ou a própria egrégora. E vamos aqui, então, adiantar, começar, o que é uma egrégora? Vamos começar definindo a egrégora. Egrégora, termo grego significando envolvimento, clima envolvente, estado de espírito resultante de fatores externos e internos. Então, vejam bem, externos e externos. O ambiente, ele colabora para a formação da egrégora. E o aspecto interno das pessoas, a condição interna das pessoas, seus pensamentos, suas emoções, seu estado de relaxamento, ou de agitação, também entram na composição da egrégora. Música, odor, misticismo, em suma, a conjugação de diversos fatores, criando no indivíduo um estado emocional próprio, de fé, de contemplação, etc. Egrégora prevém do grego, egregorói. E designa a força gerada pelo somatório de energias físicas, emocionais e mentais de duas ou mais pessoas quando se reúnem com qualquer finalidade. Todos os agrupamentos humanos possuem suas egrégoras. Todas as empresas, clubes, religiões, famílias, partidos, etc. Melhor a gente nem pensar, desculpe a citação política, mas vamos deixar as egrégoras de partidos de lado nessa época. Podemos pensar, não vamos falar sobre elas, mas podemos pensar para ajudar a melhorar um pouco o mundo e o país. Essa condição das egrégoras políticas estão terríveis. Bom, mas então, a gente, querendo ou não, eu sempre falo no condicional, porque são coisas que eu nunca experimentei, mas que eu acho de uma lógica tão grande, de um sentido tão grande, que eu creio que é válido falar de algo que eu nunca experimentei, que eu nunca vi, nunca palpei. Mas que a gente, de certa forma, sente e observa nos ambientes. Por exemplo, quando eu entro em uma igreja, eu posso sentir um certo clima, um clima de paz, de harmonia, de devoção. Dependendo da igreja, estou me referindo aqui ao templo em si, ao local, o local físico denominado igreja, dependendo, se for uma igreja mais voltada para as coisas materiais, talvez o clima já não seja assim tão suave, tão agradável. Porque o tipo de pensamento que é gerado, que é cultivado ali dentro, o tipo de emoção, as coisas que as pessoas estão buscando, elas contribuem para esse clima, que ao invés de ser envolvente, como disse lá a definição da palavra egrégora, ao invés de ser um clima envolvente, é um clima talvez que desagregue, que afaste as pessoas mais sensíveis, que estão buscando coisas espirituais de fato. Então, as egrégoras estão por aí. Um clube, uma torcida de futebol é uma egrégora poderosíssima. Uma torcida de um grande clube de futebol, um estádio cheio, são egrégoras poderosíssimas. E que muitas vezes, aquela história das ovelhas que vão, seguem aquilo que, ao chamado, então muitas vezes a egrégora leva um grupo de pessoas a atitudes destrutivas ou atitudes construtivas e benéficas. E isso pode acontecer em qualquer um desses locais. uma missa, um encontro de algumas pessoas ou muitas voltadas para promover um mesmo fim, a cura de alguém, o fim de um problema, a superação de uma perda, tem um grande poder de formação de egrégoras. Eu me lembro, quando eu frequentava a igreja, principalmente na infância e adolescência, eu saía das missas, eu saía, quase sempre eu saía com a sensação de leveza, uma sensação muito boa, que eu não sabia bem o que era aquilo. Só sentia aquilo e aquilo era agradável. Então, hoje, me parece que isso é... Me parece não. Essa lembrança é uma das coisas que me leva a aceitar a ideia de que a egrégora é uma coisa real. Então, vamos ver os fundamentos ocultos de uma egrégora. Como seria isso? Isso vai demandar da gente um certo conhecimento, que talvez eu não possa me deter em alguns conceitos, mas não é nada difícil, não. É fácil de acompanhar, mesmo para quem, porventura, não conheça essas coisas. Aqui nós temos o que seria um esquema oculto, o esquema dos vários níveis do universo, os níveis de condensação da matéria, digamos assim, onde nós existimos em todos esses níveis, segundo esses ensinamentos dizem. E a primeira coisa é que nós não somos uma prateleira de princípios, como está aí, de planos. Isso aqui é tudo interligado. Esse quadro é apenas elucidativo, ele é um esquema. Então, nós temos aí um plano físico embaixo, que se subdivide em um plano etérico e um plano físico denso. Depois, o plano astral, ou das emoções. Para quem está vendo essas coisas pelas primeiras vezes, daí vem as expressões alto astral e baixo astral. Por exemplo, o alto astral, o que é uma pessoa de alto astral? Uma pessoa leve, uma pessoa alegre, uma pessoa cuja presença é agradável. Porque essa pessoa estaria vibrando em níveis ainda mais sutis desse plano astral, em subníveis mais sutis desse plano astral. Porque tudo isso vai tendo cada vez matéria mais fina, e daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre isso. Aí, o plano mental, ou manásico, também dividido em superior e inferior. E inferior seria a nossa mente do pensamento, a nossa mente que faz contas, que pensa nos compromissos, que resolve os problemas. E a mente superior, a mente das ideias amplas, dos arquétipos. Imaginemos a água em seus vários estados físicos. O estado líquido, natural, o estado de gelo, denso, bastante denso, as moléculas se contraíram, se comprimiram, se juntaram, fez um gelo. E depois a gente vai tendo esse gelo, começando a se diluir, e chegando a ser vapor, um vapor talvez cada vez mais fino, a ponto de não percebermos esse vapor. Então, aqui a gente tem um exemplo do que seriam esses planos. Essa ideia pode ser aplicada a toda a existência. Tudo que existe seria uma mesma matéria essencial, condensada e gradualmente se densificando. Ou o contrário, uma matéria essencial, que talvez seria até mais apropriada, uma matéria essencial muito sutil, extremamente sutil, que vai se condensando em níveis mais densos, até chegar ao nível físico, até chegar ao mineral, ao reino mineral, que seria o reino mais denso. Mas tudo formado por uma mesma matéria essencial. Então seria isso aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Esses diferentes níveis da matéria, ele vai responder de maneiras diferentes a estímulos diferentes. Se você der um grito perto de uma pedra, pelo menos pelo que nós percebemos, essa pedra não vai sentir nada, não vai reagir. Se você sente raiva perto de um animal, perto de um ser humano, talvez esse animal, os animais são muito sensíveis para essas coisas, alguns animais, talvez ele já sinta alguma coisa e tenha medo. Se você tem uma emoção alegre com alguém, essa pessoa pode captar, ou o pet pode captar isso e se sentir bem com aquilo. Como seria uma explicação para essas coisas com base nisso aqui? É aquilo que eu disse, que os diferentes níveis de matéria, eles vão responder de formas diferentes aos diferentes estímulos que recebe. Então o fogo não vai queimar a pedra. Vai provocar alguma alteração, talvez a superfície, mas não vai queimar. Mas ele queima a planta. O grito assusta uma pessoa, assusta o animal, assusta o ser humano. Por que um grito assusta? Porque além da vibração, do som, que vai chegar aos ouvidos e produzir uma emoção, aquela mesma emoção, talvez de um grito de raiva, aquela emoção de raiva, ela vai atuar nesses subníveis do plano astral e do plano mental, alterando a vibração dessa matéria sutil. Então aqui a gente está dizendo que pensamento e emoção são matérias de diferentes níveis dessa matéria essencial e que ela responde às nossas vibrações emocionais e mentais. Esses subníveis da matéria. Então, se eu tenho, e aqui a gente já começa a pensar em como cultivar as nossas formas mentais, emocionais e cultivar egrégoras, se eu tenho bons pensamentos, eu vou vibrar, vou fazer vibrar essa matéria astral, essa matéria mental mais sutil. A outra também, mas a mais sutil vai responder melhor às vibrações boas, às vibrações agradáveis. E o contrário vai produzir o baixo astral, vai produzir os pensamentos ruins de maldade, de raiva, de ira, de ódio e tal. Então, assim, nós influenciamos o mundo com o nosso pensamento, com a nossa emoção, com aquilo que nós cultivamos. Então a gente está falando aqui no nível individual, como formar, e aí a gente vai falar então de um outro conceito que já foi definido aqui, as formas mentais. Quando eu penso, eu crio formas mentais. A vibração do meu pensamento e também a vibração da minha emoção vai criar formas feitas dessas matérias, desses níveis sutis da matéria, tanto no plano mental quanto no plano emocional. Vibrações boas, pensamentos bons, emoções boas, vai formar formas agradáveis, formas benéficas, amorosas e tal. E o contrário também é válido. Isso no nível individual, essas formas mentais. Quando uma forma mental, uma forma emocional, ela é formada por um pensamento desordenado, não focado, vão ser formas difusas, formas que a gente tem nenhum controle sobre o efeito que elas poderão produzir em nós e nos outros. quando há o objetivo claro e concentrado de vibrar bem, nós começamos a mudar as formas mentais, as formas mentais e emocionais que nós produzimos. E no grupo, a mesma coisa. Isso pode ser expandido para o grupo e aí nós estaríamos formando uma egrégora. Uma única forma mental de uma loja teosófica, que é o nosso foco aqui, mas pode ser de uma igreja, pode ser de um partido político, de uma torcida de futebol, de um clube, de um grupo de amigos, de uma família. Todo mundo vibrando numa mesma faixa vai produzir um ambiente agradável para o grupo e conforme nós veremos daqui a pouco, para irradiar isso para o mundo também. O plano astral, o plano mental, já andei falando sobre tudo isso. Nesses níveis astral e mental, essa essência primordial tem esse nome de essência elemental. É um conhecimento bastante profundo esse, bastante importante e a gente não vai falar muito sobre ele e ele deve ser muito bem utilizado. A gente deve ter muita coisa. Se formos utilizar esse conceito em nossa vida, ele deve ser muito bem utilizado pelo poder que ele tem de influenciar as pessoas e tudo mais. A essência elemental então é aquela matéria primordial que eu citei no início, suponhamos o estado gasoso da água. Uma água evaporando, o seu assopro ela vai mexer, ela vai agudar. se eu crio um recipiente, aquele vapor vai tomar uma forma. O meu pensamento, a minha emoção é como se fosse um recipiente que eu crio e trabalho essa forma. A egrégora seria também uma espécie de recipiente, um exemplo meio grosseiro talvez, mas que conforma essa essência elemental, essa matéria sutil que recebe que ela ela tem um aprendizado próprio porque ela é uma matéria que está ainda não chegou no reino humano. Ela não tem a consciência ela não tem consciência ela tem a sua existência mas não tem consciência própria e não tem sabedoria não tem vontade e ela atua no mundo ela evolui para passar para outros níveis para até chegar aqui no nível humano ou seja até que ela tenha uma consciência própria ela atua ela ela atua no mundo na vida aprendendo a responder a vibrações então ela está pronta para receber as vibrações dos nossos pensamentos e das nossas emoções dos nossos sentimentos então ela está aí e quanto mais nós soubermos trabalhar com ela melhor será até para ela evolutivamente desde que nós estejamos vibrando bem pensando bem sentindo bem esse aqui eu já falei eu tenho essa mania esqueço que eu vou falar lá na frente adianto então quando nós vibramos nós criamos formas de pensamento no plano mental e também no plano mental naquele que eu disse inferior naquele plano é da mente mais mais grosseira da mente do intelecto o outro plano não tem forma ele ainda não está sendo não se cria formas nele então a gente está atuando aqui nos níveis que nós chamamos de rupa rupa no sânscrito é forma e a rupa é sem forma da mente superior para cima nós não criamos forma nós criamos da mente inferior para baixo então as formas de pensamento são criadas existe o livro do senhor Lidby e da senhora Anibes acho que é dos dois juntos se não me engano e ali através da clarividência eles sugerem imagens que corresponderiam a diferentes tipos de vibração criando formas pensamento então um pensamento de ira vai criar uma forma de aspecto agressivo um pensamento um pensamento de bondoso amoroso ele pode criar uma forma bela uma forma harmoniosa uma forma para usar uma palavra da moda talvez inclusiva não sei se seria mas uma forma envolvente realmente ondas pensamento já são os pensamentos soltos aquele pensamento que a gente está o dia inteiro talvez produzindo e que eles tem uma vibração por não serem concentrados por não serem focados eles não vibram de uma maneira forte então eles vão criando formas que são mais ondas que se desfazem com facilidade um pensamento concentrado ele vai construir uma forma de uma duração maior de um aspecto mais definido e de uma duração maior então aqui uma outra ponte já com a egrégora um grupo suponhamos é um local de milagres um local de romarias de milagres as pessoas vão ali buscando cura está todo mundo vibrando ali na cura com os diferentes tipos de vibração a média dessas vibrações desses pensamentos isso vai criar uma média de vibração que vai criar ali também uma forma pensamento gigante ou seja uma egrégora formada pelos pensamentos de muitas pessoas como elas tem muita ânsia pela cura vão ali buscando a cura elas vibram no plano emocional e mental produzindo uma forma uma egrégora ligada à cura eu não saberia dizer que tipo de egrégora seria esse mas ali como ali também tem alguma coisa de egoísmo natural a pessoa está buscando a cura está muito egocentrada então pode ter misturas não é que vai ser uma forma só de bondade mas é uma egrégora propícia à cura com certeza propícia ao consolo sociedade teosófica um local onde a gente vem buscar conhecimento buscar uma paz buscar uma meditação uma egrégora atuando a nível mundial em vários locais com focos em vários países em várias cidades pequenos grupos espalhados pelo mundo produzindo essas egrégoras e daqui a pouco a gente vai ver sobre a questão da difusão do poder de difusão que elas têm para alguns ocultistas deve ser a palavra ali uma egrégora pode tomar vida própria assim como uma egrégora sacra de um local sagrado fará de tudo para manter a sua sacralidade olha que interessante a egrégora começa a ter uma vida própria não é uma consciência mas uma vida própria se for uma consciência é uma consciência ainda rude porque não passou pelo estágio humano mas alguma coisa ali há um estilo de preservação da egrégora isso talvez explique muitas coisas a gente sentir que um local nunca muda por mais que a gente tente talvez ele tenha já uma forma pensamento uma egrégora muito densa muito definida e muito formada por muitas vibrações mentais emocionais então há dificuldade de quebrar um clima ruim às vezes como também felizmente às vezes um local desse aqui é um local onde está uma loja teosófica uma sede da sociedade teosófica talvez sejam locais propícios a que entremos em contato com boas vibrações e onde vibrações ruins tem dificuldade de penetrar isso é o que a gente às vezes observa então uma egrégora de um local sagrado fará de tudo para manter a sua sacralidade nem que tenha que liquidar as energias intrusas que perturbam seu padrão energético assim ela tomaria o caminho de menor resistência para conseguir manter-se intacta seja ele qual for em alguns é possível perceber em algumas situações em qualquer lugar acredito eu por exemplo pessoas que não se conectam com um tipo de pensamento geral com um tipo de comportamento de um local de uma instituição de uma empresa essas pessoas acabam sendo excluídas ou saindo de uma forma que ninguém tentou fazer aquilo é como se aquela egrégora não aceitasse aquela pessoa ou aquela pessoa não aceitasse aquela egrégora isso é uma coisa que a gente pode às vezes observar em alguns locais a pessoa veio chegou no trabalho e pede para mudar de sessão porque não estava se sentindo bem ali pode ter a ver com a ideia das egrégoras egrégora é como um filho coletivo produzido pela interação genética das diferentes pessoas envolvidas então cada um contribui com o seu pensamento com a sua emoção com seus genes mentais e emocionais se não conhecemos o fenômeno as egrégoras vão sendo criadas a esmo e os seus criadores tornam-se logo seus servos já que são induzidos a pensar e agir sempre na direção dos vetores que caracterizaram a criação dessas entidades gregárias olha que interessante se eu não tenho um certo controle sobre o que eu penso sobre o que eu falo sobre o que eu acredito sobre o que eu busco eu entro no local e se eu entro em um bar eu logo estou bebendo se eu entro sem pensar muito se eu entro em uma igreja eu vou rezar sem pensar muito são tanto mais escravos quanto menos conscientes estiverem do processo quanto menos consciente a gente está disso do poder da mente do poder do pensamento do poder da emoção mais escravos nós poderemos ser desses dos ambientes onde nós entramos poderemos ser influenciados por esses ambientes e o contrário é válido também se nós entramos com um propósito definido em um local que não nos agrada que talvez aqui a gente supondo que nós todos supondo não sabendo que nós todos queremos as coisas melhores nós podemos contribuir objetivamente para melhorar os ambientes entrando e cultivando uma forma pensamento cultivando uma emoção boa e tentando distribuir isso com os demais se conhecermos sua existência e as leis naturais que regem a existência das egrégoras e as leis naturais que as regem tornamos-nos senhores dessas forças colossais fundamentos ocultos ainda onde atuamos no ambiente da loja então se nós vivimos vivimos viemos se a gente vem para uma reunião de loja buscando um aprendizado de mente aberta deixando muitas vezes os nossos pré-conceitos os nossos conceitos anteriores não abrindo mão deles mas estando no mínimo dispostos a fazer comparação a pensar sobre novos conceitos que podemos receber tanto na loja quanto em qualquer outro lugar um outro local se não há uma atitude de de rejeição simplesmente a gente começa a entrar de uma forma consciente naquele ambiente da loja a gente começa a ser talvez se permitirmos isso se acharmos que vale a pena sermos modificados internamente pelo ambiente da loja e podemos também a medida que as nossas vibrações internas estão de acordo com o que se propõe em uma loja onde já pode talvez haver uma egrégora bastante forte nós começamos também a contribuir para aquela egrégora se ao contrário se nos colocamos só fora daquele modo de fazer as coisas não que tenhamos que concordar com tudo mas se nos colocamos totalmente contrários podemos ajudar a atrapalhar a egrégora e talvez até causar mais confusão em nós mesmos então uma atitude de receptividade crítica é sempre muito boa mas de aceitação também e de perceber isso é algo muito importante perceber que esse trabalho é sagrado que as lojas procuram fazer um trabalho sagrado e que determinadas atitudes podem não contribuir para esse trabalho sagrado o ambiente da loja como contribuir para que o ambiente da loja possa ser um ambiente onde se construa uma boa egrégora uma boa forma pensamento uma boa forma sutil eficiente podemos isso que isso que vem em itálico são palavras minhas podemos trabalhar conscientemente para criar em nossas lojas ou guetes guete para quem não sabe é grupo de estudos teosóficos lojas são grupos maiores mais antigos e guetes são grupos menores mais novos geralmente então podemos trabalhar conscientemente para criar em nossas lojas ou guetes uma egrégora que se preste ao importante serviço de formar um canal através do qual forças do bem possam fluir com maior ou menor eficiência quanto mais harmonioso é o ambiente que nós criamos tanto em termos de apresentação do local de organização de cadeiras de capricho de zelo de cuidado quanto também em termos dos nossos pensamentos da nossa atitude com os nossos irmãos mais esse ambiente vai ser propício para a formação de uma boa egrégora de uma egrégora bonita receptiva amorosa e eu fico muito feliz quando alguém chega na nossa loja e diz que essa é uma loja que é receptiva que esse grupo é um grupo que acolhe geralmente é essa palavra que as pessoas usam não sei se falam para vocês acredito que sim que é uma loja acolhedora eu fico muito feliz quando ouço isso então nós podemos trabalhar conscientemente muitas vezes abrindo mão das nossas convicções das nossas certezas em prol disso que é talvez uma das missões mais importantes da sociedade teosófica e de suas lojas e guetes formar canais através dos quais as forças do bem possam fluir com maior ou menor eficiência isso é de uma importância muito grande então o ambiente da loja zelo com aspecto físico que eu já citei meditação começaram uma reunião com uma boa meditação uma meditação focada nos princípios da sociedade teosófica na missão da sociedade teosófica de agregar pessoas que pensem de uma forma igual que busquem o bem que buscam colaborar nos níveis sutis com o desenvolvimento espiritual da humanidade é algo ambicioso mas existem pessoas que trabalham para isso pessoas mais evoluídas e a gente tenta se colocar em um nível mais baixo dentro dessa proposta então a meditação focada nesse tipo nessa missão da sociedade teosófica digamos assim começa a criar um canal propício para que determinadas energias vinculadas a esse canal a esse propósito para que aquelas energias fluam quando quando nós há muitos anos né havia na loja eu vou citar um exemplo aqui determinada situação digamos assim é que não tem muito a ver com o nosso trabalho era citada com alguma frequência e nós tínhamos uma pessoa que quando faleceu tinha 70 anos de sociedade teosófica que frequentava a nossa loja nessa época e então vinha muito um tipo de a mesma ideia recorrente e eu estou sempre aqui na loja e eu me colocava ali tentando barrar aquele tipo de conversa aí um dia esse senhor o irmão Alfredo Puig me chamou e falou assim você está certo ele já tinha uns 65 anos só uns 65 anos de membro de estudo de trabalho de dedicação à sociedade teosófica ele falou assim você está certo sempre que nós falamos de coisas que estão fora do ambiente da loja e se forem coisas fortes que não contribuem para o bem essas forças acham espaço para entrar na nossa egrégora isso para mim foi de uma importância muito grande ouvir isso que era algo que eu intuía quando eu vi aquilo de uma pessoa muito mais experiente então eu passei a perceber que a gente determinadas coisas não é porque se falar numa loja se alguém quiser pesquisar lá fora que pesquise mas determinadas coisas não tem porque se falar delas em uma loja escolha de temas de estudo temas que sejam espiritualistas teosóficos temas que tenham a ver com o bem temas que nos tragam conhecimento intelectual mas que também nos tragam possibilidades de aprofundamento de auto aperfeiçoamento de um conhecimento da vida que nos ajude a sermos pessoas melhores cuidado com pensamentos palavras e emoções isso aqui eu acho que não precisa explicar a gente com pensamento com uma palavra com uma atitude a gente quebra um clima com muita facilidade a gente interfere negativamente na egrégora de uma loja com muita facilidade e onde nós atuamos nós atuamos como teosofistas no ambiente da loja e no mundo então podemos transportar isso que se eu conseguir passar alguma coisa para vocês até aqui podemos transportar isso para todas as situações que nós vivemos nossa família nosso trabalho nosso grupo de amigos se eu estou bem bem centrado se eu estou com a minha mente assim digamos entre aspas blindadas e minhas emoções blindadas eu posso entrar em diferentes ambientes e muitas vezes não ser afetado por eles e talvez a contribuição psíquica contribuição sutil que eu tenha para dar para esse ambiente talvez ela seja boa não que o ambiente tenha que ser ruim mas talvez eu possa ainda melhorar ainda posso ser melhorado mas posso também se eu estiver bem com pensamentos bem focados com pensamentos bons eu vou estar bastante protegido contra más influências de determinados ambientes embora seja bom também evitar quando desnecessário evitar determinados ambientes também para preservar essa nossa essa nossa forma mental uma certa pureza que a gente busca claro que não somos totalmente puros mas estamos em processo de purificação e nós atuamos como indivíduos e como grupo a loja é um grupo eu tenho ido bastante e alguns aqui tem ido comigo a shows em restaurantes em locais onde as vezes tem bebida eu não bebo não como carne mas as vezes vou a shows em restaurantes onde tem música tem carne tem bebida e eu não consumo nenhum dos dois um grupo no ambiente um grupo de teosofistas no ambiente desse ele está ali mais protegido são várias pessoas conversando assuntos afins mas nós podemos também frequentar tendo consciência de que nós estamos num ambiente que talvez interfira na nossa naquilo que nós poderia interferir então nós podemos entrar ali e sair sem sermos grandemente afetados e podemos sei lá de alguma forma talvez que a gente não perceba até contribuir de alguma forma ali não vamos dizer que nós somos melhores não estou dizendo que nós somos melhores ou piores do que ninguém apenas nós buscamos alguma coisa que pessoas excelentes pessoas boas não estão buscando de uma forma definida como nós buscamos isso não torna ninguém melhor do que ninguém as pessoas estão buscando ser boas de diferentes maneiras como teosofistas é apenas uma dessas maneiras a nossa atuação no mundo como indivíduos então é da nossa família no nosso ambiente de trabalho temos pessoas agregadoras pessoas que que levem boas contribuições estaremos contribuindo com a egrégora familiar com a egrégora da empresa do local de trabalho a mesma coisa eu já passei bastante esse tipo de raciocínio uma reunião teosófica pode dar os mais importantes resultados não só para os que dela participam como para os vizinhos que dela não tomam conhecimento mas para que assim seja devem os membros ter consciência do lado oculto de sua reunião e trabalhar com vistas a produzir os efeitos mais elevados que possível acho que esse aqui está sobrando então nós acredito acreditamos que aqui é o local onde nós estamos nós loja fênix loja brasília loja do loja alvorada as três lojas que se reúnem aqui as pessoas que trabalham na parte administrativa estamos todos nós trabalhando em prol desses objetivos da sociedade teosófica então todos nós damos a nossa contribuição para essa egrégora e essa egrégora ela não é para o nosso uso não é para o uso da sociedade teosófica dos seus membros ela é para ser uma influência para o mundo mais uma vez quanto mais focado quanto mais sincera for a nossa identificação com os objetivos do trabalho mais eficiente será essa distribuição de energias esse canal que nós falamos nas nossas reuniões em nossas em nossas meditações vamos criar um canal vamos fortalecer o canal esse canal é para isso porque quando ele é formado não apenas a energia das nossas emoções e dos nossos pensamentos vai fluir através dele os ensinamentos dizem que dessem influências outras dos níveis sutis influências boas de seres mais elevados e tudo mais que essas influências se aproveitam é como se houvesse um tanque com essas energias e nós criássemos um cano um tubo e tivéssemos uma torneira que nós podemos abrir ou fechar com as nossas atitudes em nossas reuniões em nosso trabalho o incenso vai favorecer um bom incenso vai favorecer um pensamento mais unificado possível as emoções boas cultivadas aqui dentro tudo vai favorecer para o fortalecimento desse tubo dessa egrégora como vai também influenciar o tipo de energia que vai jorrar através dele quem assiste a uma reunião pelo proveito que pode tirar egoísmo isso é uma forma de egoísmo quem assiste a uma reunião pelo proveito que pode tirar ou para se divertir está pensando somente em si em si mesmo e não em sua loja ou na sociedade e eu diria e não na humanidade também deveríamos fazer parte da sociedade teosófica não pelo que pudéssemos ganhar mas porque satisfazendo-nos a verdade que ela proclama estamos ansiosos por difundi-la aos outros o mais possível isso está bem claro não tem muito o que comentar claro que a gente vem aqui também para aprender e se melhorar mas esse foco de que eu estou aprendendo a me melhorar para ser melhor para o mundo não apenas para o meu conforto o meu conforto o ideal é que nem pensemos nele mas que nós somos instrumentos se auto-trabalhando para sermos mais eficientes aqui não está aparecendo a citação eu acho que isso aqui é do senhor Liedbiter isso é citação acho que eu não vou ficar mexendo aqui não mas acho que é de Liedbiter e então a gente a gente vai estar trabalhando dessa forma criando deixando de ser egoístas e contribuindo para que a segregora seja mais efetiva em minha experiência na sociedade é do senhor Liedbiter assim eu vi muitas e repetidas vezes que a pessoa que nela ingressa com a ideia que poderia ganhar ganha pouco porque durante o tempo em que vai descendo a corrente de força ele é um cul-de-sac não sei a pronúncia o que os mergulhadores chamam de uma extremidade morta onde nada circula já que eu usei a ideia do tubo ou do cano seria um cano com a torneira fechada a energia fica estagnada ela não flui ela deixa de ter uma função no mundo ela tende a morrer ela tende a se dissipar sem ser utilizada porque o nosso egoísmo fez com que ela parasse em nós o que pode haver no fundo de um conduto se não água estagnada? mas se o conduto é aberto e a água corre livremente então pode passar grande quantidade e a água se renova sempre a energia está sempre renovada a fonte da energia é inesgotável a fonte não somos nós nós somos canais a fonte não é a egrégora a egrégora é canal para que essa energia flua Rada Murnier esse artigo que a gente teve a oportunidade de ler é um artigo que eu acho fundamental para a compreensão do trabalho da sociedade teosófica ele chama o que significa a filiação à sociedade teosófica acho que é esse é um artigo fundamental a sociedade teosófica foi fundada por aqueles que sentiram um irresistível anseio de libertar a humanidade de sua ignorância e do sofrimento que a ignorância inevitavelmente traz olha a nossa responsabilidade já que nós abraçamos essa causa a sociedade teosófica foi fundada por aqueles que sentiram um irresistível anseio de libertar a humanidade de sua ignorância e do sofrimento que a ignorância inevitavelmente traz o tema da sociedade teosófica não há religião superior à verdade é profundamente significativo porque descobrir a verdade e libertar a mente de sua dor é a mais elevada atividade religiosa em que se possa estar envolvido libertar a mente do sofrimento a questão não é só dar a energia também é dar a energia mas é propiciar meios para que a pessoa aprenda a ela ser um canal da energia que ela aprenda que ela pode ser um canal e se curar curando o mundo isso é de uma importância muito grande isso para o buscador espiritual isso é de uma coisa sagrada uma coisa fundamental vamos dar continua a senhora Radamornier vamos dar uma olhada na origem da sociedade seu início contou com pessoas que sentiam um profundo interesse pela humanidade órfã e que desejavam fazer tudo ao seu alcance para melhorar a sua condição a causa teosófica não é portanto pequena ou profana pois não pode haver trabalho mais significativo ou sagrado do que trazer luz a um mundo perdido na ignorância quer dizer a gente por uma questão pessoal quebrar um clima de um local de uma reunião onde se busca isso aqui é um pecado no mínimo um pecado para usar uma palavra que todos entendemos mas é trabalhar contra algo sagrado algo que se está fazendo de um caráter profundamente sagrado lembremos que um grupo de teósofos a partir de sete membros constitui uma loja teosófica a qual isso aqui é do senhor de vida a qual tem não isso aqui é do senhor Alfredo Puig é outro texto que eu gosto muito aquele senhor que foi membro da sociedade teosófica durante 70 anos é um texto chamado o significado oculto do trabalho teosófico um texto lindo lembremos que um grupo de teósofos a partir de sete membros constitui uma loja teosófica a qual tem suas reuniões geralmente uma vez por semana e quando olhamos o fuso horário que rege o mundo sabemos que quando num país é noite num outro é dia e como nós teósofos trabalhamos em grupo em nossas respectivas lojas teosóficas mantemos o fluxo de uma corrente constante de pensamentos constituídos de vibrações elevadas de ideais espirituais e de propósitos fraternais o que tende a melhorar a atmosfera mental do mundo e a elevar aqueles que são capazes de responder a essa influência espiritual no mundo todo a todo momento e essa ideia é utilizada em outras instituições espiritualistas também de caráter espiritualista a todo momento pode estar acontecendo uma reunião teosófica no mundo então entende-se que o mundo está sempre recebendo essa energia que a sociedade teosófica difunde assim como de outras instituições religiosas iniciáticas e tal está sempre acontecendo e quando esses grupos quando essas religiões essas instituições tem o propósito definido mais forte é esse fluxo de energia já repeti várias vezes mas eu acho que é interessante frisar tratemos eu vou ter que mudar essa barra tratemos de utilizar nosso poder de visualização e imaginemos o lugar onde se encontra cada teósofo no mundo vivendo uma vida de serviço esforçando-se por não causar mal a ninguém não infligindo crueldade socorrendo o desvalido confortando o atribulado cheio de amor em pensamento emoção e palavra e obra por convicção própria e não por simples obediência nós teósofos devemos ser pessoas que se entregam de coração e alma com todas as nossas energias a uma vida dedicada inteiramente aos mestres de sabedoria e compaixão como um sacrifício prazeroso e um serviço desinteressado e ainda que tenhamos diferenças de pontos de vista sobre determinados assuntos ainda que nosso nível de desenvolvimento não seja igual contudo aqui e agora no trabalho da sociedade teosófica estamos estreitamente unidos em um poderoso ideal comum da fraternidade universal de toda a humanidade esse foco ajuda a melhorar a tornar mais eficiente as nossas formas mentais aquilo que nós levamos pro mundo e a nossa egrégora de loja e de sociedade teosófica terminamos agradeço a todos pela pela paciência espero que a gente possa havendo interesse pessoal a gente possa aproveitar esses ensinamentos aqui nada aqui é meu obrigado Legenda Adriana Zanotto